Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Horta do Zec novamente! Hoje eu vou trazer aqui como vocês podem multiplicar o catnip, que é conhecido como erva do gato, em sua horta, em sua casa. A gente sabe que o catnip não tem um valor com um custo tão baixo em gardens ou até em pets mesmo, então eu vou trazer aqui para vocês como vocês podem multiplicar através do seu próprio catnip que você já tem em casa. Então siga a gente aí no canal, eu peço para você estar se inscrevendo, curtindo os nossos vídeos. Estou trazendo aqui para vocês porque eu já tenho esse pet catnip mais ou menos há um ano, já gravei um vídeo anteriormente para vocês e eu trouxe como vocês podem plantar, né? E nesse momento, como que a gente pode fazer muda do catnip? Bom pessoal, então eu já vou trazer aqui como que vocês podem multiplicar, né? Que é o catnip, com o que você já tem em casa ali, através do replantio na terra, que aí vocês podem até vender, né? Comercializar catnip aí, ou até doar para os amigos, dar de presente. Eu mesmo já fiz duas mudinhas, deu super certo aqui, já repassei adiante para as pessoas que têm gato, que eu gosto de ter horta e também compartilhar ali com as pessoas, né? Essas mudinhas que eu acabo fazendo aqui em minha casa, tá? Em meu apartamento. Vou fazer de novo mais uma mudinha aqui para repassar para outras pessoas, né? Não dá para fazer para todo mundo que me pede, mas conforme eu vou fazendo, eu vou doando para as pessoas também. O que que a gente vai precisar? Então de sempre aqui, vou precisar de argila expandida ou pedra, cascalho, o que você tiver aí. E aí lembrando que isso aqui é mais para ajudar na drenagem da terra, né? Aqui, ó. Vou colocar mais uma, né? E já tá bom. Depois que coloquei a argila, vamos colocar a manta bidim, porque a manta bidim vai evitar com que a terra desça, né? A sua terra adubada ali desça e sai pelos furos do vaso, tá bom? Para fazer a muda, eu fiz um vaso bem pequenininho aqui, dá para ele atingir um tamanho legal e ter um catnip bem robusto aqui nesse vaso, tá? Bom, gente, depois da manta bidim, você pode colocar aqui terra vegetal ou substrato para jardim, para plantas, né? No meu caso aqui eu vou utilizar substrato, tá? Uma pouca coisa. beleza? Você coloca aí praticamente 70% do substrato ou terra vegetal, não tem nenhum problema. Beleza? Eu coloquei aqui o substrato e também vou colocar uma pequena camada de humus de mioca, tá? Bom, e aí também eu coloco uma pequena camadinha de humus de mioca, vocês podem ver que até a tonalidade aqui já é um pouquinho diferente, né? Aí lembrando que o humus de mioca ajuda, né? Na adubação aqui da sua planta, tá? E o catnip, ele não deixa de ser uma erva, né? E aí, erva, ela se dá super bem com o humus de mioca, pelo menos aqui eu faço bem com hortelã, com catnip, com erva cidreira, camomila. Aí tá pronto aqui o nosso vaso e agora nós vamos pegar aqui do catnip, né? O melhor, o melhor talo aqui, a melhor parte para a gente estar realmente replantando. No caso eu vou retirar esse daqui, ó, que é o mais novinho, da última vez eu fiz isso também. E aí depois de um tempo vocês vão ver que ele cresce muito rápido, tá? Bom, e aqui no meu caso eu vou tirar esse menorzinho aqui, ó, que é mais fácil de atingir o crescimento, tá? Eu posso cortar ou puxar mesmo, tá? Ó, acabei puxando aqui no talo dele. Ele sempre vai acabar quebrando nessa parte aqui, ó. Ele sempre acaba quebrando nessa parte, tá? E pega essa parte, dessa parte mais nova aqui do raminho, do catnip e eu coloco na terra. Vocês podem ver que eu fiz aqui um furo, né, na terra. Aí ok, depois eu pego esse talinho aqui do catnip e enterro ele por completo, tá? Pode deixar a folha encostando, não tem nenhum problema. O importante nesses primeiros dias é deixar a terra bem úmida, tá? E eu aconselho vocês a deixar bem úmida e não deixe no sol. Por quê? Como ela ainda está no período de enraizar sobre a terra, ele acaba morrendo porque o sol vai ser muito forte, tá? E aí deixa a terra bem úmida porque o catnip gosta bastante de água. Eu molho o meu pelo menos duas vezes por dia, principalmente no calor, tá bom? É, vou mostrar pra vocês agora, ó, um outro vazinho que eu tenho aqui já tem um tempo que eu enraizei pra eu dar de presente pra uma colega minha aí. Agora aqui é só molhar, tá? Eu vou molhar bastante, deixa a terra bem úmida. Úmida mesmo. Porque aí o catnip, ele vai precisar muito de água nesse momento, tá? Praticamente qualquer coisa que você replantar vai precisar de bastante água de início. E aí os próximos sete dias ele vai enraizar bastante. Praticamente em 14 dias ali, 14 a 20 dias você já vai ter ele firme na terra, tá? Se você puxar ele não sai mais. Então essa daqui eu fiz mais ou menos há uns 14 dias, né? Até replantei aqui mais de uma, mas essa parte acabou secando, então... Bom pessoal, é isso. Então eu estava replantando aqui o meu catnip, né? Multiplicando o catnip. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu faço esses vídeos realmente pra dividir um pouquinho mais do que eu estou fazendo na minha horta, né? Com todos vocês. E se vocês gostaram, se inscreva no canal aí. Curte o vídeo, né? E compartilha com quem tem gatos em casa, que já usa catnip, ou quem não conhece ainda o catnip, né? E é melhor, porque você acaba gastando ali nos gardens, nos pets, sendo que você já pode ter em casa. E eu já mostrei no vídeo anterior, que é plantando catnip em casa, é que essa erva, ela traz vários benefícios pro seu felino, né? Então acalma um pouquinho mais. Você pode acabar utilizando essas folhas pra esfregar no seu arranhador, nos brinquedos. Vocês podem ver no vídeo aí que eu acabei tirando aqui pra dar pra uma reportória. Então uma vez por semana eu faço isso com eles, né? Até pra não perder o efeito, tá bom? É, vou até tirar aqui um talinho, porque o Thor, né? Ele já sentiu o cheiro do catnip, ele já tá querendo aqui pegar o catnip. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha esse vídeo com quem tem gato em casa e ainda não conhece o catnip, né? Peço que você também se inscreva no canal e curta bastante aí pra valorizar nosso trabalho. Valeu, até a próxima!